Abertura 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 Namaste pessoal Depois de muito tempo sem fazer esse tipo de vídeo eu resolvi voltar com esse formato onde eu respondo as perguntas dos inscritos de tempos em tempos aí eu faço isso, né? Quando possível eu respondo perguntas no próprio campo dos comentários, né? Mas dependendo da complexidade da pergunta ou se eu achar que essa dúvida pode ser de várias outras pessoas que ninguém é obrigado a ficar lendo todos os comentários aí eu trago pra responder em vídeo Bom, antes de começar a ler as perguntas eu peço pra que já clique no like aí porque isso é muito importante pro crescimento do canal. Codite também ser membro do canal por apenas 2,99 e receba benefícios exclusivos, além de ter sempre o nome citado nos vídeos como forma de agradecimento E vamos lá Se álcool e cigarro são coisas de baixa vibração por que a Umbanda usa? Bom, vamos lá Primeiro que o cigarro e o álcool nesse caso são uma forma de trabalhar apenas, tá? Isso não tem a ver com evolução Na própria matéria aqui você vai achar gente que bebe, fuma e é evoluída espiritualmente e gente que não faz isso e não é Não que eu esteja incentivando nada aqui, pelo amor de Deus mas cabe a cada um se conhecer saber o que está fazendo da vida No caso das entidades da Umbanda não é que elas necessitam fumar e beber Mas sim o fazem Primeiramente porque isso é um costume cultural que vem lá de trás Tem a ver com a história afro toda a história da escravidão e tudo mais Quando o fumo era menos nocivo inclusive do que os cigarros que tem hoje cheio de substâncias tóxicas Não precisa nem ir tão pra trás na história assim não, viu? É só você pegar nossos avós que moravam no sítio Morria tudo com 90 anos bebendo pinga e fumando cigarro de paia Porque não tinha tanta química assim nessas coisas, né? Então é pelo costume cultural lá de trás, tanto é que o recomendado é usar cigarrilhas ou mini charutos Acontece que muitas vezes usam um cigarro tradicional porque é mais acessível, né? Por questão de facilidade Ou porque o médium já fuma no dia a dia Então não vai ser nada novo pra ele A fumaça é usada para limpezas, defumações E muitas vezes a entidade nem traga Só coloca a fumaça na boca O álcool em si também não chega a ser ruim Geralmente associam ao álcool de baixa vibração por conta do alcoolismo, né? Ou seja, do excesso É o excesso que sempre vai ser ruim Não a coisa em si Geralmente o pessoal bebe, enche a cara, faz merda Você depois coloca a culpa no álcool ainda, né? Bate o carro, briga Mata gente E depois... Mas o uso ritualístico, obviamente, é bem diferente Em muitas ocasiões também a entidade nem bebe Só passa na mão, enfim O álcool está associado com limpeza Então esses artifícios materiais usados pelas entidades são para transmutar as energias do médium apenas É simplesmente uma troca energética Mas existem Exus e outras entidades que trabalham só com água ao invés de álcool Tem uns que nem fumam Isso varia muito A Umbanda possui inúmeras tradições, né? Não existe uma coisa única e codificada Você vai num terreiro aqui Depois vai em outro, do outro lado da cidade lá E vai ter bastante coisa diferente entre um e outro A própria associação dos orixás com os santos católicos varia de região pra região Algumas linhas enxergam os Exus como seres de luz Outras enxergam simplesmente como seres amorais Ou seja, que não é bom nem mal Não se orienta pelos nossos conceitos terrenos Se você pedir pra ele fazer uma coisa boa Ele vai fazer Mas se pedir ruim também vai Então, sabe? Cada linha varia E nem sempre tem esse uso E quando tem Não é que o espírito seja ruim ou viciado Um bralino É usado pra descarrego As entidades respeitam profundamente o médium Até porque sabem que dependem dele, né? A incorporação é uma relação meio simbiôntica ali Então, às vezes, o médium nem pode beber ou fumar E as entidades vão respeitar isso Ou aquele médium já foi viciado nessas coisas no passado, né? E se tomar uma... Só um bolinho, né? Ou colocar uma senha na boca Mesmo que seja só por alguns segundos E por um uso ritualístico Corre o risco de voltar a se viciar naquilo Então, as entidades respeitam A não ser que o espírito insista em ir só se tiver o fumo Só se tiver a cachaça dele E de vez em quando eu tomo a minha cachaça Aí... É estranho Só que os médiums ficam atentos, né? Ninguém é tonto O pai de santo já fica de olho Hum... Será que é entidade mesmo? Ou algum espírito se passando por eles? Ele não tá uma despertinho Então... Viu um canal outro dia dizendo que câncer é karma O que pode me dizer sobre isso? É... Vamos lá Primeiro deixando claro que A gente não pode generalizar nunca, né? Até... Em respeito a qualquer pessoa que esteja vendo o vídeo Que já tenha perdido alguém pra esse male É... Um assunto delicado de se falar Mas sim, em muitos casos É... Muitos casos Não tô falando que é todos Então, calma Primeiro que existem vários tipos de câncer, né? Já começa aí Penigno, maligno Câncer em cada parte do corpo Muitos casos de câncer são causados pelos nossos próprios hábitos Que são destrutivos na maioria das vezes Por isso que há... Um aumento de casos nos dias atuais, né? Mas normalmente esses são mais fáceis de curar Mas ele sempre existiu, né? Desde a antiguidade Desde o antigo Egito Já tinha então Tem os casos kármicos aí, né? Mas é lógico Cada caso é um caso E tem que ser analisado Separadamente Mas de modo geral, sim É uma espécie de karma Por isso que tem gente que bebe, fuma, cheira a vida inteira E nunca tem nada E gente que nunca fez isso É totalmente saudável E do nada desenvolve câncer E geralmente a medicina não consegue explicar Por que que pessoas tão saudáveis acabaram tendo? É igual o Walter White lá, né? Que pega câncer de pulmão sem nunca ter colocado um cigarro na boca Aí você vai falar Ah, Junior, mas esse personagem é fictício, né? Mas é, eu sei Eu tô usando só como exemplo Porque tem muito caso assim na vida real, né? Eu tô usando uma figura que todo mundo conheça Então depende do karma da pessoa Tem gente que descobre quando já tá avançado Sabe? Daí há duas semanas, um mês, morre e nem sentiu muito Agora tem gente que sofre anos com aquilo Aí vai depender da ficha, né? Pregressa de cada um Sabe? É algo complexo pra se responder simplesmente com sim ou não Como eu falei, também é um tema delicado, né? Então... Junior, acredita que a gente tem mesmo o livre arbítrio? Eu acho que sim, cara Com certeza Não sei de onde as pessoas tiram essa ideia de que a gente não tem o livre arbítrio Depende do que você considera como sendo o livre arbítrio Se ele estiver dentro do possível Ou da sua realidade, ele existe Agora, se você quiser sair voando agora Se você quiser ir pra Marte, você... Não vai conseguir, obviamente, né? Agora, pra coisa simples, sim Você tem vídeo de livre arbítrio pra abrir esse vídeo aqui ou não? Pra fechar ele agora ou não? Pra dar like ou não? Que eu sempre peço, a maioria nunca dá Não sei que dificuldade é essa de clicar numa caceta no botão, né? Mas... Enfim, pra quem sempre ajuda, eu agradeço, tá? Aí... Mas, sabe? O livre arbítrio existe Até em situações onde dizem que ele não existe, ele existe Mas, em muitos casos, ele vai vir acompanhado de uma cosita chamada ação e consequência Se alguém te aponta uma arma pra cabeça, falar pra fazer alguma coisa Você tem um livre arbítrio pra negar aquilo Só que essa ação vai ter uma consequência qualquer Você vai morrer Você vai morrer A maioria não tá preparada pra isso Mas a escolha existiu, não tem como dizer que não Pra roubar um banco, você pode ir agora, levantar e vai Só que você vai acabar sendo preso ou morto A não ser que você seja o professor, né? Mas a escolha existe Então, é que a visão de muitos de livre arbítrio Seria fazer o que quiser na hora que quiser Sem consequência nenhuma E isso não existe É como diria o padre Quevedo, né? Aí não dá, só se for sonhando Aí fica à vontade pra treinar sonho lúcido E vai dormir aí você fala o que você quiser, lá Agora, na vida real a gente sempre vai ter limitações Paciência E alguns vão dizer que devido a essas limitações A gente não tem esse livre arbítrio Então, talvez esse negócio de livre arbítrio Seja mais uma discussão filosófica Sobre o que, de fato, ele é Do que se a gente tem ele ou não Qual a visão da espiritualidade sobre a doação de órgãos? Nenhuma Nenhuma Espiritualidade o próprio nome já diz Está preocupada com o espírito E não com o corpo físico O que acontece com esse nosso corpo depois que a gente vai embora? Já foi usado? Já cumpriu o seu propósito? Quem fica brigando sobre isso são as religiões Na Índia, lá, que se crema todo mundo Aqui no ocidente, né? Que tem essa cultura mais judaico-crista em terra todo mundo, né? Pela crença religiosa de que no juízo final vão ressuscitar E vão precisar dos corpos Sinceramente esse negócio de enterrar e construir cemitério Eu acho um desperdício de espaço, viu? Dava pra construir tanta coisa ali Isso sem falar que contamina o solo, a água e tudo em volta, né? Fica fedendo e a gente ainda tem que pagar por essa merda Então... Antigamente, então era pior ainda Era coisa de status, né? Construíam monumentos Não era só enterrar, construía estátua Estruturas de mármore caríssimas em cima dos tumbos Tumbas magníficas pra guardar os corpos Olha as pirâmides do Egito Que não me deixam mentir A gente não precisa nem ir tão pra trás na história Se não pegar na coisa recente 200 anos atrás, 150 Era tudo assim ainda Construções de mármore fenomenais, né? Que mandavam trazer da Europa E gastavam dinheirão do cacete Dinheiro esse que podia ser usado pra alimentar os pobres, né? Mas... Ao invés disso, construir coisa pra pôr o corpo se decompondo adentro Ele geralmente cagava pra pessoa em vida Cagava Só depois que morre Que é... Homenagear de alguma forma Igual o Gandalf fala naquela cena do Senhor dos Anéis A velha sabedoria vinda do Oeste foi esquecida Os reis fizeram túmulos mais esplêndidos do que as casas dos vivos E deram mais valor aos nomes de seus ancestrais do que aos de seus filhos E até hoje tem isso E mesmo entre os mais humildes, né? Agora não é mais só uma coisa da elite A pessoa trabalha a vida inteira pra comprar um terreninho no cemitério lá Ir lá, colocar piso, embelezar tudo Colocar placas de mármore, de ouro Cobre pra daí entrar os nóia, pular o muro do cemitério lá e roubar, né? Pra fumar a plaquinha, sabe? Então é cultural Mas eu respeito a tradição Mesmo não concordando com ela Eu tô nessa sociedade, vou fazer o quê É muito mais inteligente aceitar isso e ficar quieto do que ficar militando, brigando por aí por coisas desnecessárias Cada um que viva a sua vida e faça o que bem entender, o que achar que é melhor Mas, sabe? Sem espírito o corpo não vive Esse corpo é só uma roupa E sobre a doação de órgãos em específico, né? Eu só quis dar essa introdução aqui, vamos chamar assim, né? Antes de falar sobre É uma coisa ótima, cara Sensacional Que só é possível devido aos avanços científicos Possibilita salvar muitas vidas Pense como eu falei, né? Que o corpo físico é uma roupa apenas E o quê que você faz com roupa que você não tá usando mais? Tá velha? Você faz doação Tá encostada lá ocupando espaço Você... Faz doação, pega Dá pra campanha do agasalho na época do frio Roupinha de bebê mulherada aí Que tem bebê geralmente enche aquela sacola Dá pros outros, né? Porque perde rapidinho essas roupas aí Então você faz doação que vai ajudar quem precisa Com o nosso corpo pode ser feita a mesma coisa Não tá usando dar pra outra Porque tem toda a questão burocrática envolvendo, né? A pessoa tem que se tornar uma doadora A família tem que aceitar Aí na... No processo de cirurgia tem toda aquela coisa do transporte e tal Mas isso aí são detalhes, tá? Tô falando aqui sobre a doação propriamente dita Tem que tá bom o órgão também Pra ver se vai rejeitar No meu caso mesmo, o fígado não presta Né? Mas só pra encerrar isso aqui e pular pra próxima Eu queria finalizar com uma historinha Que eu lembro que eu ouvi uma vez De um monge Que... Tava pra morrer e os discípulos dele Queriam saber o que fazer quando ele morresse, né? Achando que ele ia responder que queria uma tomba linda e maravilhosa Um monumento Aí ele fala Ah, meu corpo? Dá pros bichos aí, joga no mato Os lobos comem, os ursos... E os discípulos horrorizados, né? Ah, mestre! Mas a gente pensou em enterrar o senhor Construir uma tumba magnífica Aí ele responde Tá, tumba não vai tirar proveito nenhum Os recursos que vão ser utilizados ali Podem ser usados pra ajudar outras pessoas que estão vivas E quanto ao corpo Vocês vão me poupar dos animais de cima da terra Pra dar pros de baixo Ou seja, os vermes Então... Bom, pra encerrar Qual a sua opinião sobre inteligência artificial? Acha que são perigosas? Como muitos apontam? Ah, perigo? Acho que não tem, não Tem um pessoal que assiste muito Os Terminadores do Futuro aí E acha que vai virar o Skynet Destruir o mundo inteiro Mas... Acho difícil isso Durou que eu tinha um professor assim na faculdade Que se achava que isso era questão de tempo Quem fala muito isso em vídeo é pra atrair audiência, viu? Pode ter certeza Agora, o medo que eu tenho realmente é que Isso torne o ser humano cada vez mais acomodado, né? Já tá tornando Com tudo pronto Tudo feito por IA Não se esforça Não se mexe mais Ao invés de Exterminador do Futuro É mais fácil ficar igual naquele filme do Wall-E Lá, né? Tudo gordo Que não levanta pra nada Só comendo fast food Mas eu acredito E espero estar certo, viu? Que isso é uma tendência apenas Isso é humano é cheio de seguir o que tá na moda Então... Esse chat GPT mesmo Tava uma febre até o outro dia Agora já tá dando uma esfriada Todo mundo falando desse trem E agora ninguém quer saber mais Então... Então o maior efeito colateral pode ser esse, sabe? Como diz aquela frase O que me põe medo não é o avanço da inteligência artificial Mas sim o retrocesso da inteligência natural Isso sim é perigoso Bom... Essas foram as perguntas Até o próximo vídeo Grátidão Tchau Tchau